E vocês estão a ficar escravos por não conhecer as nossas línguas. Porque a última fase da escravatura é a perda da língua. Quando você diz que é universitário e você é analfabeto na tua própria língua, saiba que você é maluco. Você já visto um peixe na água que não sabe nada? E como é que uma pessoa que vive em África é doutor, mas nem sequer a língua daqui sabe falar? Acha que é normal? E a língua então, a cultura? A nação. Ninguém tem nação sem língua. Nós nascemos sem língua. Nem na Revolução Francesa.